Arana, o Atlético se acostumou com títulos e eu queria saber o peso de uma eliminação dessa. O que aconteceu nessa noite que o time não foi nada bem em campo contra o Flamengo? Aconteceu o que você falou, ninguém foi bem. Estávamos acostumados com o título, temos elenco para isso, mas temos que rever o que está acontecendo e melhorar o mais rápido possível porque ainda nos restam duas competições. E aqui tem jogador de qualidade, só a gente pode tirar o time dessa situação e continuar fazendo história com a camisa do Galo. Arana, como foi a chegada do Atlético ao Maracanã com o vidro quebrado? Enfim, como vocês jogadores sentiram esse tipo de coisa? Isso aí eu já esperava, isso aí é normal. Já passamos por isso contra o Atlético Paranaense na final ano passado. Corrida normal não é, mas infelizmente é isso que acontece. Como falei, jogadores experientes, sabemos da responsabilidade que carregamos. Agora é, como falamos ali, é lamber as feridas e dar a volta por cima. É que eu não posso usar a palavra aqui na entrevista, que eu gostaria, mas sabemos que não fomos bem abaixo do que podemos apresentar. E só a gente que pode tirar o clube dessa situação. Trabalhando, rever os erros que aconteceu.